A Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa reconheceu que é fundamental que as reguladoras tenham capacidade e meios técnicos para fazer um trabalho de forma transparente e independente. Considerações feitas pelo Diretor Executivo desta Associação durante o ato de encerramento da 14ª Conferência Anual da RELOP dedicada à integração de vetores energéticos que decorreu na cidade de Santa Maria. Para fazer frente ao contexto da transição energética, a Associação de Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa afirma que é fundamental conseguir atrair investimentos. Pelo que entende que os reguladores devem desenhar estratégias de regulação olhando para os consumidores para a necessidade de descarbonizar a sociedade, mas encontrando enquadramentos que consigam garantir investimentos. Para o Diretor Executivo da Associação, é importante que as reguladoras tenham capacidade e meios técnicos para poder fazer um bom trabalho de forma independente, transparente e assim defender melhor os interesses dos consumidores. Por isso, considerou igualmente importante que estas instituições tenham alguma cooperação a nível mundial para trocar experiências e divulgar as melhores práticas que cada um tem para que se consigam com isso prestar um melhor serviço à economia e ao país. A 14ª Conferência Anual da Associação de Reguladores de Energia dos Países da Língua Oficial Portuguesa, dedicada à integração de vetores energéticos, conforme o próprio Diretor Executivo, foi um debate técnico sobre desafios tecnológicos, jurídicos e econômicos que o setor das energias impõe, tendo em conta todos os vetores energéticos e a forma como podem ser integrados.